Por que se trata de uma educação nesse perspectivo? Hoje eu tirei o mesmo conhecimento que eu tive no CalJol e na minha função de porteiro, na empresa onde eu trabalho. Nós podemos ser muito ousados nesse processo, aplicando um conceito que foi criado exatamente pelo autor dos trabalhadores, que é a formação técnico integral. A formação técnico integral é nada mais é, que é bonito ser isso que ela é. É uma tradição pedagógica de uma essência do trabalho modificada em um conjunto de conhecimentos que são transversais a todo ou qualquer tipo de trabalho. Nessa linha, vai oferecer gerais a ideia de uma formação cidadã e o deveria que abra a gente tanto através dos suicídios técnicos ou com os suicídios vinculados à sua cidadania e à sua cidadania do trabalho. Outra novação pedagógica fundamental é sempre a usar as ocupações. Sempre que se for uma formação baixa, se verifica uma formação muito limitada, muito voltada para apenas uma ocupação ou parte de uma ocupação. Isso limita não só o contexto, o conteúdo a se trabalhar com os trabalhadores, mas não obriga a uma restrição, uma boa mobilidade em relação ao mercado de trabalho e ao mundo do trabalho. A pesquisa de estudar ocupacionais tenta atacar simultaneamente os dois problemas. Uma formação mais ampla, que permita o início de uma tigera deslamativa e também a possibilidade de que ele possa é transitar sobre várias possibilidades do trabalho, seja assalariado, seja empreendedorismo ou economizaridade. A pesquisa de estudar ocupacionais tenta atacar simultaneamente os dois problemas. No caso do nosso jovem, nós precisamos adequar a linguagem técnica de forma que eles pudessem ter a mesma compreensão que os nossos outros alunos possuem. Eu vou conseguir, fé em Deus, colocar o lugar na frente, buscar a figura, porque esse é o meu custo, o meu coração, que está lá na frente e vai resolver o meu problema, o que eu estou com a missão, aí eu tenho, eu estava pensando em montar o meu negócio, olha a impressão, esse negócio é a filha, ela tem uma filha, aí eu tenho que ir para lá, eu tenho que cuidar delas. E o pró-jovem é para você, então, uma comunidade dessa, que eu não tive na vida, que eu estou com o pró-jovem. O pró-jovem é uma declaração que a gente já fez aqui, é um processo de construção, ninguém sabe o pró-jovem, por isso, nem ninguém, ela não é o pró-jovem, porque ele envolve tantas pessoas que a gente pode dizer que o pró-jovem, o pró-jovem é a formação do Brasil do mundo, a parte educativa. O importante é que a universidade consiga, de alguma maneira, ter algum tipo de vínculo com a vida devida, e não só com a vida pensada. Então, eu não estou jogando um fete na cabeça do professor do Nauro da Joga, mas eu estou dizendo de atividades que deem compasso nessa direção, nós deveríamos ser atividades bem-vindo e ser atividades prioritárias para a universidade, e muitas vezes não são. Uma parte da mesa, as coisas que são de um mundo mais bem conhecidas, são coisas que o fim do quadro de vida é fino ou inútil. Uma parte da mesa, as coisas que são de um mundo mais bem conhecidas, são coisas que o fim do quadro de vida é fino a partir do quadro de vida. Um lado que eu aprendi a dar a vacina, saber a quantidade exata, a quantidade certa da vacina, a força certa, e a quantidade certa também da ração, a quantidade certa, a quantidade certa por frango, o frango, não é feijão, eu aprendi a fazer a pesquisa de mercado, e o calcão de custo. Já na parte 10 do trabalho, eu já cheguei fazendo referência entre as pessoas, né, porque muitos que estavam lá, não sabiam o que era o TAP, e eu já cheguei já ligando com o computador, então, né, em área de trabalho, e era uma coisa assim, nossa, me pergunta, é como é o TAP. Ele não tem nada de emprego, ele quer recuperar o itinerário, formativo e desejoso. E vamos mudar para o futuro, para o jovem urbano, que é uma modalidade para o jovem integrado, em função das avaliações que nós temos desse projeto, nós vamos ampliar o Pachetário, para 18 a 29 anos, nós vamos exigir apenas a conclusão do processo de alfabetização, não tem que ter mais a quarta série. E o jovem continua no projeto integrado, no projeto vitorioso. Ele continua tendo a educação geral, o ensino fundamental, a qualificação profissional, e a participação social estadual. Nós vamos ampliar nossa meta, nós estamos interiorizando o problema, vamos para 130 municípios, e vamos além dos municípios, com mais de 200 mil lutantes, que são esses 130, vamos por meio dos estados, chegar aos demais municípios, com 300, 200 mil lutantes. É um outro desafio, nós queremos chegar em 2010, com cerca de 900 mil jovens a mais, integrando o projeto vitorioso. Aulas de matemática, língua inglesa, ciências humanas, ciências naturais, língua portuguesa, e, para poder fazer, quem sabe, os próximos artistas de um filme como esse, não vai ser o de vocês, né? Então, eu gostaria de convidar agora a professora Gerardo Monteiro. Gerardo Monteiro vai ser o professor de vocês de qualificação profissional. Grande trabalho você vai fazer aí com esses jovens, viu, Gerardo? Agora, vamos convidar, Gerardo Moraes, que é o professor de participação cidadão. Professor de matemática, professor Antônio de Palma. Professor de floresta nobrega, de ciências naturais. Os professores de ciências humanas, Ramilson Moraes e Jerevias Cavalcante. Alessandro Moura e Jerevias Cavalcante. Os professores de língua inglesa, Sandra Fragas e Gisele Mesquita. E os professores de língua portuguesa, Eléus de Sousa e Adriana Cavalcante. E é esta equipe que vai estar...